Galera, a gente tá aqui num vídeo um pouco diferente, eu tô com minha toca de cara que vai defusar uma bomba e o Batista tá do outro lado cheio de manual de instruções Porque dessa vez ele vai tá jogando um jogo chamado Keep Talking and Nobody Explodes Que no caso é um jogo onde eu vou ter que defusar uma bomba, desarmar uma bomba Mas a única pessoa que tem um manual e sabe como desarmar essa bomba é o Batista que tá com o manual na mão dele E ele vai ter que me dar dicas de como eu vou guiando, o que eu tenho que fazer, que fio que eu tenho que cortar, o que eu tenho que apertar Pra desarmar a bomba e não matar milhões de pessoas Então pronto Batista? Tô pronto, tô pronto Ok, lembrando que eu vou gravar um vídeo igualzinho esse com o Batista lá no canal dele Só que dessa vez aí no vídeo dele, no canal dele, eu vou tá ajudando ele a desarmar a bomba dentro do manual, ok? Então confere na descrição o canal dele Enfim, bora lá Mike, bora lá Mike, ó, pelo amor de Deus, tô confundindo Tô confundindo, tô nervoso, tô nervoso, tô nervoso Tá, vai Vamos lá, bomba número 1 Ok, todo mundo tem que começar do começo e a gente vai ter até 3 módulos em 5 minutos, Batista, vamos lá E a gente só pode errar 3 vezes Tá, beleza, me fala o primeiro módulo que aparecer Calma aí que tá aparecendo um monte de coisa sem nenhum mínimo sentido Vamos lá, calma, tô nervoso Ok Ok, meu Deus, tô sem luz Onde acende a luz? Aí acendi a luz Ok, beleza Ok Batista é o seguinte Eu tenho fios Eu tenho fios Fios? Quantos fios? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 fios, 6 fios 6 fios Ok É, tem fio amarelo? Tem 2 fios amarelos Se não houver fio amarelo, tá É Tem 1 fio amarelo? Não, tem 2 Tem 2 Tem mais de 1 fio branco? Tem só 1 fio branco Corta o último fio Cortei, deu certo Boa Boa, galera Beleza, boa Batista O outro módulo é aquele 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 Que o pad de De símbolos aleatórios Muito bizarro, sabe? Ah, é o tecladinho É o tecladinho É, deixa eu ver Só tem isso de módulo Só, só tem isso Ok O primeiro símbolo É um P invertido Onde a bolinha do P É pintada inteira Você entendeu isso? Sabe que símbolo é esse? Achou aí na lista? Pera, qual que é o primeiro? O primeiro é um P de lado É um P, é um P de lado É um P invertido Pega um P e bota no espelho, entendeu? É isso Tá, qual que é o outro? O outro módulo que é o número 2 É uma cobrinha É um 3 Que tem uma cobrinha em volta E tem umas anteninhas de alienígena Entendeu? É muito confuso achar isso Achou? Qual que eu tenho que apertar primeiro? Eu tenho que apertar algum botão, Batista O terceiro é um smile É um smile mostrando a linguinha E o último é um candelabro meio judeu Então, eu vou falando o símbolo Você vai apertando a ordem, tá? Mesmo que não aparecesse Você pula Beleza? Candelabro Pronto, deu certo Deu certo Smile Deu certo O... Tem um P de cabeça pra baixo? Não é invertido Cabeça pra baixo Não, não Tem um P invertido Um C com uma bola? Não O P O P invertido Boa E o último E o 3 Boa Boa Beleza O último módulo que eu tenho é um botão Tá escrito abort Deixa eu clicar nele E ele é branco 3 minutos, Batista 3 minutos e 10 Eu aperto É branco Solte quando o contador estiver em 1 Soltei Errei 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 Calma, calma, calma Tava 0,1 Eu errei É... Aborte, cadê? Ah, é que eu li errado Calma Caraca, caraca Batista Se o botão for azul Se o botão for azul Se eu houver mais uma pilha na vão Ver se tiver detonante Se o botão for branco E não houver indicador O que eu tenho que fazer? Se o botão for amarelo Se o botão for amarelo Se o botão for amarelo Meu Deus, não então fala Eu tenho que fazer alguma coisa, Batista 2 minutos e 30 Se o botão for branco E houver um indicador Aceso escrito CAR Car? Não tem nenhum indicador Não tem um botão É só um botão branco Aborte Aborte Qualquer outra cor de fé Branca Solte quando o contador estiver em 1 Em qualquer posição Quando o dígito room Estiver em qualquer posição Eu fiz de novo Não deu certo Ai meu Deus Eu tenho mais uma vida Caraca O que eu faço? Eu aperto e só Quem tá falando aqui Do botão Tem bateria em volta Isso aqui é o número de código de barra Sei lá O serial Não sei o que eu faço Você pode pensar Eu vejo o apentear Para identificar as pilhas Batista tá indo mais rápido O tempo Tá indo mais 1 minuto e 30 Eu não sei Eu tô nervoso Batista um botão branco Chamado abort A gente fez tudo certinho Não fala O primeiro fala de um abort Azul Não O segundo fala Se houver mais de uma pilha E detonate Não Se o botão for branco Houver indicador Escrito CAR Se houver mais de duas pilhas Ah não Tem duas pilhas Tem duas pilhas Não mas é Ele faz 50 segundos O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Aperta e solta imediatamente Não Eu morri? Eu morri? Morreu Caraca eu morri Caraca eu explodi Caramba eu explodi Mas não fala aqui Caraca o botão me matou Faltando 44 segundos Para acabar E a bomba explodiu Por ela mesma Enfim vamos de novo Tá pronto? Sim Vamos lá galera Segunda bomba Que eu novamente É a primeira Porque a gente passou da primeira Enfim Deixa eu ligar aqui O que que é isso? Acende a luz Acende a luz Boa acende a luz Ok Batista Eu tenho fios Fios Três fios Três fios Tem fio vermelho? Não Corta o segundo Boa deu certo Beleza Agora eu tenho aquele símbolo de novo Eu vou falar Caraca como que eu vou falar esse símbolo Ok Tem para descrever Putz o primeiro símbolo é um A É um A É como se fosse um A com um T no meio Com um T no meio Um A tá sei Ok o segundo símbolo é um É um zero Daí tem um risquinho embaixo do zero Como se fosse uma cabecinha Um balão Entendeu? Ah sei Uma perna É uma perna O terceiro símbolo é Caraca É um triângulo com um E embaixo Segurando uma estaca Caraca É um triângulo com três pernas Segurando uma estaca Ah sei 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 O A É e o último é um É um H de um jeito É um H estiloso Beleza Eu vou falar a mesma coisa Tá? Ok É o zero com a perna Deu certo O A Deu certo Lambda Não é um Lambda isso Tá É o Arjen Boa e o último é o último Boa Desarmei Agora o último é o detonante azul O que eu faço? Ai meu Deus Detonante azul É um botão detonante azul É Tem mais de uma pilha Na bomba Tem uma Duas Três Quatro pilhas Cinco Três Sete Nossa tem muita pilha Aperta e solta Deu certo É assim que você desarma a bomba Em salva a bonitura É assim Boa Desarmou a primeira bomba Beleza Mas é que tá galera Como todo bom cara que desarma bombas A vida do cara desarmando bombas É desarmar bombas Então existem mais bombas no mundo Que vão ser desarmadas por bombas Que é a gente Que é a nossa dupla Eu não sei mais o que eu tô falando Enfim Vamos desarmar a segunda bomba Você tá pronto? Não Tá Vai Ok vamos lá Something old Something new Algo novo Algo antigo Algo novo Vamos lá então Vamos desarmar essa bomba Porque tem três módulos Batista Tem cinco minutos pra desarmar ela Então já prepare a Fia e os braços Tá Tá preparado aqui Ok vamos lá Tô nervoso Tô nervoso Tô nervoso Ok Vamos lá São nove vinte e três agora Tem cinco minutos Cadê a bomba Por que não acende a luz? Por que a luz não acende? Beleza Acendeu a luz Rapaz Ok eu tenho Fios Eu tenho quantos fios? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete É isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tenho seis Seis fios Seis É Tem fio amarelo? Não Vai pro serial Caraca O serial é O último dígito é ímpar É um Um é ímpar É um é ímpar Então corta o terceiro fio Boa Beleza O segundo é aquele símbolo aleatório de novo que a gente tem que clicar Seguinte O primeiro é um Q em letra cursiva vamos dizer assim Eu acho que é um Q em letra cursiva Ok É tipo um, parece um CL É, é, é um tipo um CL Isso mesmo, isso mesmo Boa O segundo é um H de jeito estiloso que nem a gente teve da última vez O terceiro é uma estrela Ok E o quarto é o símbolo do euro Ou pelo menos um E invertido com dois pontinhos em cima Achou? Tá Beleza, qual que eu aperto? O E Boa, deu certo O zero com o traço pra baixo O zero com o traço pra baixo? Não, eu tô falando todos os números Todos os Ah tá, não é esse, não é esse Vai O C com um ponto Não tem C com um ponto CL Apertei, deu certo Estrela Boa, e o último Beleza, deu certo, boa Agora a gente tem aquele do Ginius, sabe? Que você tem que apertar as cores Ginius, tá Ok, ok, tá piscando vermelho Piscou vermelho, piscou outra cor? É... Calma, calma Ai meu Deus Tá piscando vermelho, tá piscando vermelho 3 minutos e 30 É confuso, eu nunca li esse daqui Eu tô ficando nervoso É... O número de série contém uma vogal? N, 9, S, P, H Não, não tem nenhuma vogal Tá Ele deu a piscada... É... Vermelho Vermelho? Uhum Aperta o azul Deu certo Tá Agora apertou... Aperteu o azul Com o vermelho e o amarelo Vermelho É azul e vermelho Agora aperto o azul e o vermelho? Sim Beleza, beleza Qual que piscou? Aperto... Apareceu o amarelo de novo Aperto o vermelho de novo? Vermelho de novo Beleza O vermelho, qual que eu aperto? É o azul, né? É o azul Então, azul Vermelho Vermelho Azul Boa Conseguiu? Conseguimos Bem Boa Faltou dois minutos e meio Caraca, você é bom nisso, hein? Só bala, só bala É bala, hein? Enfim, Batista Vamos pra nossa última bomba, galera Que eu acho que vai ser uma bomba mais complicada A gente defusar ela Porque, sei lá A terceira bomba e tal Tá começando a ficar difícil Enfim Vamos lá Vamos Ok, Batista A terceira bomba é a Double Your Money Duplique seu dinheiro Não sei porquê Esse é o nome da bomba Ela tem seis módulos Nossa senhora Tô começando a passar mal Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Afia a mão aí pra, sei lá Virar a página rápida Enfim Eu não sei mais Eu tô maluco Não sei mais o que dizer Uau É seis módulos Ok, tá escuro 926 Tamo num quartinho fechado A bomba tá aqui Caraca, eu tô sentindo Uh, qualquer que eu sou Beleza, começou Um, dois, três, quatro Cinco fios Eu tenho cinco fios Cinco fios O último fio é preto? Não, é azul É... Tem fio vermelho? Não Tem mais de um fio amarelo? Só tem um fio amarelo Tem fio preto? Dois Corta o primeiro Boa, deu certo Beleza Ok A gente tem aquela Agora dos símbolos aleatórios Sei lá, aqueles negócios que eu não entendo Ah, símbolos aleatórios É um X com um risco no meio Com um I no meio Um X com um I no meio Ok? Tá A segunda é uma estrela Ok? Uhum O terceiro, caraca, o que é isso? O terceiro não tem como definir É um C Eu já peguei, eu já peguei Já peguei E o CL E o quarto é o CL Ok, então qual que eu aperto? Copyright Não tem? Não tem o Czinho com um circo? Não, não Um que parece uma bunda Tem Tem um que parece uma bunda Mas sei lá, incompleta Tipo, vai fazer um 3 O cara meio que teve uma epilepsia E sei lá E borrou Tipo, eu vou escrever um 3 Não, não, não Tá, eu vi esse Mas não é esse Não, o que é? Deu certo O X Certo O 3 errado Certo E o V Boa Ok, de novo Continua com os números aleatórios As letras O primeiro é o Lambda É o Lambda Que é o C ali É o Lambda Depois vem o E Inverso com dois pontinhos em cima Depois tem o AE Que é o AE coladinho O A e o E colado E depois tem um 6 de ponta cabeça Não, é um 6 É um 6 Só que a bolinha do 6 é mais grossa É mais gordinha 6 Certo O E Certo É... Hashtag Não tem hashtag AE AE e o Lambda Boa Agora tem dois botões Um botão amarelo Escrito Detonate Ai meu Deus Calma Caraca Três minutos Batista Deixa eu ver se tem mais alguma coisa atrás Tem mais uma pilha Tem uma, duas Três, quatro Cinco, seis O amarelo Detonate Aperta e solta Boa Deu certo Tá Agora a gente tem um aborto branco Enfim Dane seu aborto branco Vamos pro fio Porque o aborto já queimou muita gente Eu tenho cinco fios Cinco fios Aham O último fio é preto Não é branco É... Tem um fio vermelho Tem Tem quantos fios amarelos Três Ah, corta o primeiro Deu certo, boa Boa Que mais? Agora tem o botão aborto Botão branco aborto Meu Deus, não é o aborto branco não Eu aborto branco eu não sou maldição Eu tô maluco Eu vou tirar o meu Tirei meu negócio Calma, calma Minha touca Tô suando É... Se você for brunos Que ficar Aborte Aborte Batista, dois minutos e dezessete Batista, dois minutos e dezessete A gente vai perder essa É... Que que eu faço? Que que eu faço? Que cor ele... Quando você apertou ele Que cor apareceu do lado? Amarelo Aparece... Na última vez apareceu amarelo Não, aperta agora Amarelo Amarelo? Quando o contador tiver em cinco Já... Boa! Terminou? Terminou Caraca, conseguimos então Desarmar todas as três bombas Que a gente fez Caraca, galera Suando Nossa, mas foi legal Foi tenso pra caramba Enfim, galera Se vocês gostaram desse vídeo De Keep Talking And Nobody Explodes Deixa o meu favorito no vídeo Lembra que na descrição Você pode conferir o canal do Batista Que eu vou tá gravando um vídeo Junto com ele também Só que a gente vai inverter Ele que vai desarmar E eu que vou dar as instruções pra ele Enfim, quiserem mais vídeos também Desse estilo Só dizendo nos comentários, né Boi? Sim, exatamente E a gente se vê no próximo vídeo, galera E tchau Uh!